Aquela gloriosa salva de palmas, com muito amor e alegria no coração, Deus abençoe a sua vida. Bom dia igreja, tudo na paz? Sejam bem-vindos a casa de Deus, amém? Que alegria poder recebê-los aqui, um dia muito especial, hoje sendo a Santa Ceia do Senhor Jesus, nós vamos ter o privilégio de ir aonde se assentar a mesa com o nosso pai, feliz dia dos pais também pra você que é papai, amém? Que Deus continue te dando essa capacidade de liderar a sua casa, que não é uma missão tão fácil assim, eu creio nisso. Mas quando Deus ele coloca, ele dá a capacidade, e você nasceu pra vencer em nome de Jesus, amém? Você vai se tornar referência a cada dia que passa em nome do Senhor. Então aproveita esse momento que você tem pra se envolver, e detalhe, cada mensagem que for ministrada aqui ao seu coração, vai edificar todas as áreas da sua vida em nome de Jesus, amém? Pro nosso Deus não é impossível, independentemente da luta que você esteja passando, confira no Senhor de todo teu coração. Hoje você vai ser aqui transformada em nome de Jesus, que incrível, graças a Deus. Vamos dar uma linda salva de palmas ao nosso Salvador. Vinha! Hoje o nosso Pai nos faz um convite, volta pros braços dEle, Ele sempre está esperando por você. Venha no seu coração, você é o Filho amado do Senhor, o amor dEle está sobre você. E não volta pros caminhos de Jesus. Aleluia! O que você está esperando por você? Quando a trompeta soar, surgirá lá do céu, entre as nuvens, Jesus. E com Ele vamos morar, pois vou abrir e fechar de olhos. Tudo vai estar consumado, e qual grupo tu estarás? Não haverá tempo de arrependimento, mas se estiveres à direita, apenas que o reino já foi preparado para ti. E ouça a voz do céu, que o reino já foi preparado por você. Ouça a voz do Pai dizendo pra você, nessa manhã, volte pra ele. Volta! Estou te esperando. Vê a mim, meu sangue, cura a morade. Não me abandone, já escrevi teu nome. Vem, meu sangue, cura a morade. Não me abandone, já escrevi teu nome. Volta! Estou te esperando. Vem, meu sangue, cura a morade. Não me abandone, já escrevi teu nome. No céu. Vem, meu sangue, cura a morade. Vem, meu sangue, cura a morade. De ela ser tremendo Surgirá lá no céu Entre as nuvens Jesus E com ele vamos morar Pois não abre e fecha de olhos Tudo vai estar consumado Em qual grupo Tu Estarás Não haverá tempo De arrependimento Mas se tiveres Não me enreta Verá seu reino Já foi preparado Para ti Volta Volta Estou te esperando Eu abri o sangue Por amor a ti Não me abandone Não me abandone Não me abandone Já escrevi teu nome Não me abandone 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 Eu abandone